No vídeo passado eu disse que o universo estava contra mim, mas aparentemente nós fizemos as pazes. Nesse vídeo eu vou jogar umas partidas de Treasure Wars, mas o universo está conspirando ao meu favor agora, porque eu comprei uma textura nova de PvP, que inclusive eu recomendo demais, e também aprendi a fazer uma nova ponte, que é muito OP e vocês vão ver no vídeo agora. Então, curtam o vídeo. Beleza guys, vambora então pra primeira partida. Mano, essa textura é muito bonitinha, velho, vai se ferrar, cara. Olha isso, olha isso, e aumenta razoavelmente o meu CPF, meu CPF, meu CPF, FPS, meu Deus. Beleza, vou colocar aqui, bum, 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 ah não. Tá, talvez o universo não esteja assim tanto do meu lado. Olha essa ponte, cara, olha como o pai vai, olha como o pai vai. Será que vai ser na porrada mesmo? Meu jeito da clica tá horrível. Que? Como é que ele me venceu? Dei mais hit nele. Isso é estranho. Tá, calma aí. Não importa, porque agora ele tá com muita pouca vida. E pra matar ele vai ser dois palitos. Não importa, mano. Olha ele, ele tá tão assustadinho. Tadinho. Morreu. Morrer não deve ser legal, cara. Tá. Agora eu vou pro meio, vou comprar armadura, vou upar minha forge, e depois vou pro meio. Pronto. Ahn, será que alguém já foi pro meio? Mano, esse cara poderia ter quebrado meu tesouro se ele fosse um pouquinho mais inteligente. Se ele tivesse construído uma torre ali, tipo, meu tesouro já tinha já erado. Não, porque eu tinha espada e ele não, aparentemente. Ahn, vai se ferrar, cara. O universo, ele fala. Tá bom, meu filho, vá. Pode fazer o que você quiser. Mas a internet fala. Não, ele não pode. Tá, o ciano que tá no meio. O ciano que eu tenho que matar. Vambora. Pronto. Tá. Me diz que o senhor não tem arma. Pronto. Obrigado, obrigado. Deus é bom, Deus é bom. Ele fez a mesma defesa que eu. Que bonitinho. Ele é meu fã. Com certeza. Dos meus nove inscritos. Nove inscritos, ó. Ele é um grande fã meu. Obrigado pelos nove inscritos, inclusive. Tipo, eu só postei dois vídeos. Eu acho que é bastante. Eu acho que eu tô bem pra dois vídeos. Será que eu consigo ganhar dele? Acho que não. É, tal. Muito provavelmente não. Calma. Calma aí. Mano, eu preciso matar... Eu precisava matar ele, tipo, aqui e agora. Porque ele provavelmente tem negócio suficiente pra uma armadura. Ah, que raiva. Tá bom. Calma. Ah, não. Eu construí errado. Não, não, não. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. 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 Vem. Vem. Ou não. Ah, velho. Ele vai juntar negócio pra comprar armadura de Dima, mano. E eu morri. Não morri não. Tudo bem. Tá tudo bem. Eu nunca morro. Eu sou imorrível. Calma. Hum. Agora eu posso comprar isso aqui. Tá, se ele comprar armadura, eu pelo menos tenho um bolinho de neve. Que pode deter a armadura dele. Mano, eu só queria que alguém me falasse, não se preocupe, eu matei o ciano. Tipo, isso ia me deixar com uma felicidade tão imensa no meu rosto. Ah, vai se ferrar, mano. Me diz que por que você não morreu, cara. Para de não morrer. Não morrer não é legal. Velho, vai se ferrar. Mano, não tem coisa que eu odeio mais nesse jogo do que a armadura de Dima, cara. Mano, é muito OP, velho. Eu deveria nerfar esse negócio. Tá, eu vou tentar ganhar disso. Não sei... Ah, eu tenho um negócio suficiente para um arco. Talvez se eu comprar um arco e... Vamos ver. Ele tá vindo para cá. Não, tá tudo bem. Tá tudo bem por enquanto. Eu tenho oito flechas e um sonho. Vou juntar para comprar dezesseis flechas e um sonho. Pronto, dezesseis flechas e um sonho. Deu 16 arros e um sonho. Vamos, mano. Eu posso fazer isso. Eu posso fazer isso. Eu tenho oito flechas e um sonho. Eu tenho oito flechas e um sonho. Eu tenho oito flechas e um sonho. Tá, agora quatorze flechas e um sonho. Cadê? Não. É, bom mesmo. Ele se intimidou com minera. Com privabilidade. Tá. Não, não, não. Não era assim. Não era assim que eu queria. Pronto, era assim. Mano, eu preciso treinar meu jitor click, cara. Será que um dia no futuro eu vou olhar esse vídeo e falar... Nossa. Eu ainda nem sabia fazer jitor click naquela época. E dá essa risada. Vem. 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 Pode vir. Pode vir. Vem. 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 Venha. Venha. Não tem ninguém atrás de mim. Venha. Venha. Será que ele tem enderpeel, cara? Se eu estiver eu vou ficar triste. Ou eu vou ficar triste. Não tem enderpeel nem knockback. Ele foi comprar knockback boombox. Eu não pensei direito. Eu não pensei direito, ok? Tá. Não tem como ele jogar um knockback boombox ali. Não, 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 não. Ele não foi aqui, ó. Vou comprar knockback boombox. Vou comprar o knockback boombox. Vou comprar o arco. Isso, vem Isso, moleque Tá, agora a partida já tá ganha praticamente O problema era o full dima, cara Isso, mano Isso, isso foi bom Mano, nunca mais comprar armaduras de dima Isso daí foi pro cara aprender a nunca Nunca, nunca comprar armaduras de dima Pelo menos não na minha presença Tá bom Tem ninguém aqui Ok Agora Agora eu já praticamente ganhei a partida Então eu vou comprar algumas coisinhas aqui Tipo Isso 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 daqui também E muito disso Tá, tá bom Vou comprar isso aqui Isso E É, tá bom Meu loot tá bom Vamos lá Eu Quem eu mato primeiro O Laranja Ou Amarelo Tá Não vai mais ter full dima nessa partida Não é possível que eu tenha Ah, que raiva Porque eu construo tanto assim Pronto Tá Onde será que ele tá Eu vou comprar a bússola aqui Só pra Entendeu Desencargo de consciência Ah Ele tá morto E o Laranja Provavelmente tá Na ilha dele Mano, essa textura é perfeita Cara Tipo E os caras que inventaram essa textura Tipo Aliás, inventaram Que criaram Essa textura Foram inteligentes Pacas, mano Porque, tipo Eles sabiam Que, tipo Não tinha nenhuma textura de pvp Pra quem jogava no Xbox Barra PS4 Então eles falaram Mano, se a gente criar isso A gente vai poder Ganhar dinheiro Pacas Daí O cara não faz isso Mano Ah, eu deveria ter comprado Se afastando Ah, se bem que eu tenho isso daqui Pronto Uh Eu pensei que eu ia morrer aqui, cara Eu vou ser bem sincero Tá É GG esse cara Já ganhei dele também Então Mano Essa partida inteira Já tá Já tá ganha, entendeu A partir do momento Que eu ganhei do Full Dima A partida inteira Já tava ganha Compreende Ah, cara Você botou o bloco de novo Mano Vai ser Ah, cara Eu vou realmente Ter que comprar A droga De uma picareta E de um E de um machado Ah, vou comprar só um machado Também Pronto Oi Se não se importa, cara Calma aí Opa Não, não, não Você não vai comprar nada não Pronto 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 Ele tá crente que um dia ele vai vencer de mim Ele crê muito nisso Tá Calma aí Last Works Brincou um pouquinho Com ele Só pra Entendeu Tá Eu Eu Calma Eu vou mandar pra ele Que eu tô full vida I am Full Life Life Mano Ele tá Ele quer muito vencer, cara Ele quer muito vencer Olha só que massa Agora eu tô aqui fora e você não Ai, ai, ai Ai, ai Tá Mano, GG GG demais Essa partida Já tá ganhando Uh Tá Mano Muito boa essa partida, cara Eu ganhei de um full dima O último cara Ficou tentando matar Até o último segundo de vida dele É Essa partida foi boa demais, cara Beleza, guys Vamos então pra mais uma partida Cara Essa textura é perfeita, velho Eu realmente amo essa textura Ah, esse mapa é le... Tudo bem? Tudo bem? Alô? Tudo bem? Ok Esse mapa é legal, mano Esse mapa é divertido de se jogar Mano, eu queria muito que o YouTube deixasse colocar música Todo tipo de música nos vídeos Minhas músicas, quando eu estivesse batalhando, ia ser Linkin Park Igual ao Rocking vs Garo Ai, Rocking vs Garo é o som de Linkin Park é muito bom Ah, eu acho que ele tá eficaz E pá, mano É Que pena Hum Tá Mas pelo menos a gente já vai ter Ah, meu scroll parou de funcionar Que ótimo Ah não Não tá eficaz não Mas tudo bem Ah, pelo menos Ah, de qualquer forma a gente já vai ter ouro o suficiente Porque eu vou matar ele Bem aqui, bem agora Ó, ó, ó Olha como eu mato ele, ó Ó, 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 ó Morreu Esse cara é bem ruimzinho Mas se ele tivesse com a espada ele ganharia Eu acho Hum Ok Meu scroll, ele tem vida própria Às vezes ele funciona Às vezes ele fala Não, eu já não quero Caraca Eu acho que o universo não tá mais gostando de mim É, acho que não Acho que não O universo parou de gostar de mim Agora, agora o vídeo tá normal Pronto Ou talvez não Ou talvez o universo continue gostando de mim Me amando Você me ama, universo Tá Sem armadura de dima nessa partida Já tá confirmado Oh, que raio desse scroll Tá Mano, quem vai ser minha próxima vítima, cara Quem, quem vai ser Quem vai ser Eu acho que vai ser Eu tô, eu tô, eu tô Eu não gosto de amarelo Eu acho que vai ser o amarelo Vai, vai, vai Você vai morrer amarelo Ó O amarelo já tá aqui Que ótimo Isaco Morreu amarelo Ah Não, era só brincadeira Amarelo Não ia te botar não Era brincadeira, pô Brincadeira Era zoeira Era pegadinha Era pegadinha, mano É pegadinha, cara Não precisa disso É pegadinha É pegadinha É pegadinha, mano É pegadinha É pegadinha Caramba, cara Vai morrer Mexeu comigo Vai morrer, cara Pegadinha É pegadinha Era pegadinha Até você quebrar Meu tesouro Aí Aí eu fiquei triste, cara Será que eu ainda ganho Isso aqui, cara Tá difícil, hein Relaxa, amarelo Eu não vou comprar armadura de Dima Se é isso que te preocupa Relaxa, bro Relaxa, bro Mano, o cara faz ponto no shift, cara Acho que dá Se pá, dá Deu Deu, não deu, não Acho que deu Deu Eu vejo que eu vou ter pegado Muito hit de vantagem Vou sair daqui GG Uh Nossa Esse foi emocionante Esse daqui Eu pensei Eu fiquei com medinho, cara Eu falei Ah, não Eu vou morrer Eu vou ter que regravar Não que eu regrave as minhas partidas Não, não, não Tipo Eu ganho tudo seguido Entendeu? Longe de mim Regravar minhas partidas Essa daqui é a segunda partida Que eu tô jogando hoje Gravando, é claro Tá Já tenho armadura Já tenho Negócio suficiente Para um armadura de Ferro Comprar aqui E eu também Já tenho Emerald O suficiente Para comprar tudo Que eu quiser comprar 16 certinho Perfeito Tá Cadê o magenta Será que o magenta Tá eficaz? Eu não vi ele fazendo nada A partida inteira Não, não tá eficaz Ele só tá protegendo Muito o tesouro dele Mas não vai importar Porque eu tenho Uma block breaker Então toda essa proteção Amigo Vai ter sido em vão Esse é o fim Cara Você já perdeu Eu tô extremamente Mais forte Eu tô muito mais forte Que você Você não tem como Ganhar de mim Pode entender isso Por favor Eu quase morri ali Quase não foi o fim Para você Entendeu? Mas Cadê a espada? Acho que eu já peguei Hum Cadê? Pronto Ah Você dropou a espada Cara Você poderia ter me vencido Você poderia muito Ter me vencido Velho Meu Deus Mas você dropou a espada Mano Tadinho desse cara Velho Eu tô com uma dó dele Tadinho Velho GG Ele lutou bem Mano Ele poderia ter me vencido Muito ali Cara Então guys Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Clica no botão de se inscrever Dá like E compartilha o canal com o amigo Compartilha o canal Porque é muito importante Eu tô tentando trazer vídeos Da mais alta qualidade Talvez esse não seja um deles Talvez Mas cada vídeo Tá ficando melhor que o anterior Eu pelo menos espero Eu do futuro Faça esse vídeo ficar melhor que o anterior Porque eu gravando aqui Parece que não Tchau 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 Tchau